H.O.P. não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? P.H.O.P. não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Vamos quebrar um espelho, mas vou ter que explicar, um gato debaixo da escada, mas se fa que o karma é o azar, mas será que no final das contas eles vão saber? Será que eles vão dizer? Será mesmo que vão tá lá com você? É, é muito fácil você tá voando se você for um drone, é fácil cê ter a maçã pra comer, mas ela for de prata, for do seu Iphone, é muito bem, mas é difícil, tipo cê é um gato preto, e eles falam que dá azar, esse papo mano não é do gueto, eu entendi, mas eu tô tipo assim, é como Roberto Carlos, se eu sou um gato preto eu faço tamborim. Uou! 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 Nunca que eu tenha um Iphone, nunca que aqui eu sou boy, sabe mano de ciclone mostrou que a verdade dói, nunca eu tô de Iphone, segurando meu karma, minha vida não é o status, celular hoje em dia é arma, então calma, cê sabe que aqui não sou uma pose, e sempre que eu rimo verdade como se fosse, Iphone é gato, nunca me ouvir improvisar, é a primeira gata preta que nunca aqui traz azar. Uou! 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 A gente já não parou para lá tentar o verso improvisado, minha vida não karma, minha vida não estado. Uou! 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 Mais barulho pro rock aí, né? Batalha dos estudantes Todo mundo ama Eita, caralho Eita, desgança Batalha dos estudantes Mais braba da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Hipocrisia Hipocrisia Só que nós é cria Cê sabe né mano eu vim improvisar Hipocrisia seria a minha Souber responder e não souber atacar Só que em o que eu faço Sabe é improvisação Nunca é hipocrisia Bota C dentro de um caixão Hipocrisia é falar que luta pela vida E pagar de moleque A mesma vida que vocês luta Mas se dá o vacilo cancela na internet Bem diferente, bem mais pra frente Hipocrisia, cê não sabe em ascensão Hipocrisia é falar que luta pela vida Mas tá jogando lixo no chão Cê é burro, cê não tem assunto Sabe né mano cê não é cria É até você rimar com alfabeto Sobre organização cê não tem empatia Sabe mano eu tô deitando Sei que é rima disciplina Assim vem cheio e vai tomando Boneco E eu entendi mas sabe qual que é que é do teorema A vida mano é uma corda do GP E você no fim é o boneco do sistema E daí a coisa que bater Nesse proceder E eu entendi que eu to rimando Até toco você mente pra caralho Por isso tem o nariz do Pino Eu tenho marcas na minha pele Cê sabe né mano verdade é a tona Vem ver que eu falei que eu era gata preta Eu sou uma boneca de pele porcelona Eu entendi mas a vida mano é uma rotatória O papo é nariz Não uso giz Hoje em dia eles passam essa via respiratória E daí se ta no pulmão Se ta aquele efeito na sessão Aí eu entendi que vem a tona Você não respira se a doença for corona Não é corona é traição Sabe né mano eu vim improvisar Até porque não batei no nariz Eu sou gata preta te matei no olhar Sabe né eu to usando todas as palavras Isso que é foda cê nunca te lava Se liga cê voltar pro PA Nessa disciplina você pega o labra Dealdade Dealdade Mas é a sinceridade Mas aí eu entendi no improviso É a gay com gata preta que mata no olhar Mas dá facada nas costas do amigo Mano eu não entendi nem é de improviso E aí eu entendi que você ta insano É pelo terraço que ta andando É a facada que cê ta dando Enquanto cê ta caminhando Terceiro 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 round na casa Pai Pai já começa Japa começa Agora é sangue Primeza bate e porta Duas irmãs quatro vezes de cada Japa começa assim que cê responde Dois, né? É É Ai Girl O que eu acho que foi assim? O que eu acho que foi assim? O que eu acho que foi assim? Vão dizer vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O imposto que cê faça sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu não tô de dar facada e encostar de amigo Sabe né mano você não ira bem Até porque esse voce é o trilho Camão camarada que a japa é o trem Até porque cê não pensou bem Sabe mano você nem ninguém Que os meus amigos sejam bem vindos E os inimigos bem vindos também Pra não tomar facada eu não apareço na mídia Cê não entendeu que é de improviso É porque você é o trilho e é o trem Eu tô viajando mano sem mesmo ter um visto Mesmo sem ser visto E cê não entendeu como é que eu faço de improviso É que na verdade mano é um sistema Você só garante o troco mano se você tiver um serviço Eu não tenho visto na sua carteira E na batalha cê não é verdadeira Sabe né mano eu tenho um motivo Por que que as ideias que é da trincheira Pra mim você nunca tá pensando Sabe né mano no improvisado Até porque cê não tá articulando Em questão de trem é só carro em carro Eu não tenho trabalho na carteira Mas cê não entendeu a brincadeira Tava na escola e tinha uma carteira Não tinha trabalho mas eu fiz a arte na mesa Por isso que o TZ era meu Você não entendeu na pista Enquanto você escolheu um trabalho convencional Eu sou tipo muito mais do astral Porque escolhe ser um artista Cê não tem que bancar uma casa Isso que é foda cê sabe aqui no tubismo Até porque eu ficha no parede Pros cara falar que é vandalismo Isso que é foda isso que é arte Sabe né mano eu vim improvisar A arte não é você estar na carteira A arte é você sentir e passar Cê não entendeu por isso mesmo que agora eu tô quebrando a rédea A arte é vandalismo, ficha é vandalismo Só que a arte não se resumia pra ter regra Por isso que a arte mano não tem regra A arte é o que você considera Essa aqui bicha é arte tá bom parça Essa aqui vai ser nova era Realmente arte não é regra Sabe né mano você é sequela Verônica Lorde eu crio as regras E quando é preciso eu quebro elas Sabe né mano você é um animal Joppa já faz o seu trap boom baby Gostando que nessa batalha você toma um pau Cê tá entrando em paradoxico Aí eu entendi como é que você tá insano Você cria réia pra poder quebrar zelas Você cria o limite que tá limitando Agora eu entendi que tá andando E agora eu entendi que eu já tô insano É que cê queria tá voando Mas você tá criando o teto que tá aqui te rebaixando Entendei? Por ordem de rimas certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas da japa Intimente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas dos siques Tchau, tchau!